Quando meu pai finalmente se aposentou da montadora, ele começou a organizar os planos que durante muitos anos vinha elaborando. Um deles era fazer uma viagem para os Estados Unidos com a minha mãe. Logo que pôde, eles embarcaram para Nova York, de onde iniciaram um roteiro pelas principais cidades americanas. Quando regressaram, quase um mês depois, meu pai iniciou logo os trâmites de sua segunda maior realização, a compra de uma fazenda. Ele pesquisou bastante, visitou várias propriedades, conversou com proprietários, corretores. Queria ter certeza de que tudo era exatamente como ele pensava antes de fechar negócio. Até que, por fim, através de um anúncio de jornal, ele encontrou uma fazendinha numa cidade a pouco mais de 100 quilômetros de onde morávamos. Em nossa primeira visita ao lugar, já tinha certeza de que ele fecharia o negócio. Lá era muito bonito. As pastagens seguiam até os pés de algumas colinas, que delimitavam a propriedade. No outro extremo, havia uma pequena mata de alguns hectares. Era uma casa ampla, com cinco quartos, garagem para dois quartos, uma varanda grande na frente e outra nos fundos, com churrasqueira e mesa de bilhar. Descendo o terreno, havia um pequeno tanque de peixes e uma casa menor, com dois quartos onde vivia seu agenor, o caseiro da propriedade que já trabalhava lá há tempos. Tudo parecia perfeito. Ao assinar os papéis, o antigo dono falou para o meu pai. Seu Roberto, se me permite, eu gostaria de indicar o senhor os serviços do agenor. Ele já toma conta daqui a mais de 15 anos para mim. É um homem bom, de confiança, honesto. Assino embaixo por ele. Satisfeito e necessitado dos trabalhos, meu pai concordou. Já pensava em arrumar mesmo um caseiro. A indicação lhe pouparia a tempo. Desse jeito, meu pai se tornou o mais novo proprietário da Fazenda Trindade, ao qual ele rebatizou como Celeste, em homenagem à minha mãe. Iamos para lá com frequência. Meu pai parecia até uma criança se divertindo. Comprou botas, chapéu, virou um legítimo homem do campo. Junto com seu agenor, ele percorria a propriedade montados nos cavalos que havia adquirido recentemente. O velho estava tão feliz que não se cabia. Às vezes, ele e minha mãe ficavam por lá quase um mês relaxando, enquanto minha irmã e eu cuidávamos da casa da cidade, já que a faculdade nos impedia de largar tudo também. Seu agenor era um caboclo brincalhão, desses de boa conversa, hospitaleiro, tinha sempre uma cachaçinha mineira para oferecer. Em uma de nossas idas à fazenda, me lembro de ir para uma caminhada após o jantar. Fazia uma noite bonita. Me sentei na cerca da pastagem, olhando o céu estrelado. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Aproveitando a noite, patrãozinho. Me virei e vi seu agenor se aproximando e sentando ao meu lado. Começamos a conversar. Ele acendeu o cigarro de palha que trazia atrás da orelha e ficamos ali, rindo e conversando. Não dá vontade de largar tudo e viver na cidade, não, seu agenor? Eu perguntei para ele, meio que já sabendo a resposta. Ah, não, riu ele. Meu mundo é isso aqui, patrãozinho. Eu não sei fazer outra coisa, não. Sou do mato. Apontei para as pastagens e as colinas à frente e perguntei para ele. Mas esses matos aqui devem ter muita história, não é? Ele balançou a cabeça, preparou outro pito e me falou. O seu Olívio que vendeu a fazenda para o vosso pai, logo que comprou essas terras aqui, passou por umas coisas bem estranhas, não sabe? É sério? Que tipo de coisa? O homem, então, começou a contar uma história muito interessante. Dizia ele que o antigo proprietário, ao comprar aquelas terras, teve de desmatar um bom tanto de mata para conseguir cultivar as pastagens e construir a casa, que naqueles tempos era ainda um chalé de madeira. Seu Agenor foi contratado ainda naquela época, tendo ajudado no corte das árvores e construção das cercas. Então, após terminarem as obras da casa, estavam ele e o patrão conversando sobre os próximos passos para o trabalho do dia seguinte. Os outros homens já estavam todos no alojamento, dormindo após um dia de muito serviço. Já era mais de meia-noite. Foi então que seu Agenor e o patrão dele viram a poucos metros à frente, em meio a todas aquelas árvores cortadas, a figura de um homem que parado os encarava. Estranhando aquilo, o patrão dele levou a mão ao velho revólver que mantinha no cinto, mas então ele reparou em algo ainda mais estranho. O homem usava um traje longo e escuro. E não era um traje qualquer, não, falou Agenor. Era uma batina, de padre. Agenor frisava que no momento em que os dois pensaram em ir até o estranho, ele simplesmente desapareceu. Mesmo assim, os dois caminharam até lá, não encontrando nenhum sinal do homem. Porém, o ar estava impregnado por um cheiro muito forte de vela. No dia seguinte, o trabalho prosseguiu normalmente. E seu Agenor seguiu com as funções. Sem esquecer a visão da noite passada, ele procurou não comentar com os homens daquilo ocorrido, pois alguns dos rapazes eram bastante supersticiosos e era capaz de ao ouvirem aquilo pedirem até as contas. De comum acordo com o patrão, seu Agenor e ele combinaram de guardar a noite na varanda para ver se o tal padre dava as caras de novo. Assim fizeram. O caseiro cochilava na cadeira quando o patrão chamou assustado. Ei, Agenor, acorda! Olha lá ele! Quando abriu os olhos, ele viu. Estava parado no mesmo lugar. Desta vez, a luz do luar era ainda mais forte e puderam reparar que era um homem idoso, de rosto magro e olhos fundos. Eles olhavam sem esboçar nenhuma expressão. Nesse momento, eles ouviram. Misericórdia, Deus! O que é isso? Era um dos rapazes que saía do alojamento para usar a latrina. Ele se viu a poucos passos daquela visão estranha, que desapareceu junto com o eco de seu grito. Outros homens acordados pelo berro do colega também surgiram à porta. Era um padre! Era um padre! Eu vi! Repetia o rapaz. Se a visagem era um padre, é melhor não abolir nessas terras, patrão. Falou um outro. A confusão estava armada. Foi necessária muita conversa por parte de seu Agenor para garantir que os funcionários não debandassem. Quando ele finalmente conseguiu acalmá-los, um deles, que tinha pouco mais de 15 anos, se aproximou e falou em particular Seu Agenor, minha avó costumava dizer que onde aparece a imagem de um padre deve ter coisa escondida. É que esses jesuítas correram essas terras tudo nos tempos antigos. Pensativo, seu Agenor agradeceu ao jovem e mandou que ele fosse descansar, indo ele próprio em seguida. Quando amanheceu, conversou com o dono da fazenda e, antes que os homens saíssem para o trabalho, foram juntos até o lugar onde a aparição se mostrava. Era ao lado do toco de uma árvore recém derrubada. Os dois, munidos de inchada e pá, começaram a cavar ali. Não demorou muito para que encontrasse uma pequena botija de barro. Curiosos, removeram o objeto do buraco e se apressaram em tirar aquela tampa. Dentro da botija, encontraram um velho rosário que parecia de prata. Tinha também um anel amarelado e um punhado de moedas que já não valiam mais nada. Eu ouvi aquela história toda fascinada e então perguntei. E o que é que foi feito dessas coisas, seu Agenor? O patrão ficou cabreiro de guardar aquilo e entregou tudo lá na igreja. Nem sei que história que ele inventou para deixar aquilo por lá. Só sei que ele não trouxe de volta. Seu Agenor ficou ali comigo mais alguns minutos e depois se despediu indo dormir. Ele acordava sempre muito cedo. Eu permanecia ali, olhando para aquela terra, imaginando quantas histórias como aquela não existem por aí Brasil afora. e depois se despediu indo. Obrigado.